Tá tudo lá no ouvinte, Matão. Se você curar a ficha dele lá, tá lá. Só ver o que tem pra cá antes da gente ir ali. É bait, é bait, é bait. A joia tá em cima de uma caixa no meio da cabana, aí entregou cinquenta pessoas ali. Como é que... Jogou, jogou. É super bait isso aqui, velho. Olha lá, fica vendo a bait. A gem, nós a encontramos. Onde está a sotaque? Onde está a sotaque? Uma gem, certo? Justo assim. Você ouviu isso? O som de matar. O sorrax. Isso foi rápido. Você está com medo? Claro que não. Claro que não. Tem outro lugar de descanso aqui dentro, é que é louco. Não sei nem se eu tenho razão para isso. Se bem que eu descansei lá fora, agora. Não tem porque descansar aqui de novo. Mas... Como é que eu ando nesse lugar, velho? Ah, tá. Eu não sei, velho. Bom, eles falaram que cada joia é de uma escola diferente, né? Então... Pode ser. Ilusão. Agora, meu amigo. É hora de uma pequena conversa. Eu não te daria nada. O Surtar me protegerá da sua tortura. Ele não está aqui, Two-Face. Mas eu sou. Este lugar será a sua morte, também. É curto. Sua mágica está torcida. Hum... Que maldição. Este lugar é curto? Não tem olhos? Não viu o destino dos meus irmãos? Você não vai perder dormir nisso? O que é curto? Este mesmo lugar! Tudo parece paz. E então... A mágica... Viu de onde? Nos atrapalhando. E como é isso? Porque eu sei que todos morremos aqui. Sim... Ele disse assim. Quem disse o que? A voz! Ele disse... Que todos morremos! Depois de cada morte... Ele disse... Ele disse assim... Ele disse de novo. Desculpações. Claro. Todos esses mortos Soraks, não tem contato do que eles mataram. Eles poderiam ter tomado os mortos. Como os Soraks fazem. E o que fazemos com o nosso amigo aqui? Ele é um pai de Sorak. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ele é muito perigoso. Quem somos nós... Para nos chamarmos... Judges e Executores? Servantes dos deuses. Protetores de Solasta. Então, né? Então, né? Feliz seja o nome dele. Ok, resolvido. Clérigo. Clérigo falou... Quem sou eu para matar alguém? Aí o deus dele falou... Ok, eu mato. Plau. O cara morreu. Resolvido o problema. Nunca foi tão fácil. Clérigo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Clérigo, meu não fica de frescurinha não. Outro dragão? Tá uma voz meio mística, né? Será que é outro dragão? Para estar matando... Tanto Sorak assim, né? O cara que ficou tão escuro do nada aqui. Ah, não. Meridia não, por favor. Só Deus pode me julgar, eu nunca fui tão real. Então, né? Caiu claramente ali a intervenção divina. Que a gente tanto queria. Ah, aquela voz do Shadow of the Close era bizarra, mano. É, não adiantou muita coisa, né? O bicho veio atrás. É fora porque não dá tempo do cara virar e andar antes de detectar você. Mas tranquilo. Pelo menos vai ser finalmente um bicho que não tem resistência a dano de fogo. Ou imune. Então toma. Vamos esperar, né? Porque eles vão ter que vir para cá. Essa gente é devido a gente tomar um ataque de graça aí. Prova de novo. Que ela achou outra vampira só que 10 vezes mais forte. Não, não. Aquela cena do Yuji do Toy Story. Não, não, não. Vamos jogar essa belezinha aqui, ó. Você vê que esse bicho que tem mais vida, né? Vamos jogar... Matador Spectacle. É. Eu já vou jogar esse bicho no canal, né? Receba. Tem alguma coisa para eu eliminar aqui? Hummm... Não. Sumiu! Caramba, ele só apareceu aqui atrás Mandou o Amaiu Amor, Shindeiru Ninguém tem suas habilidades, bravo Resolvido Agora volta pra cá porque a alta vai ter que subir aqui Ah, o Matheus está triste depois que o Gaktar ganha o dano de fogo Hum, eu vou guardar uma surdiação porque eu não sei o que minha guarda aqui ainda Ah, o Pico 20 tem que vir no dano menor Triste Eita pregulando Hoje não Não tem outros mais não Tá bom O bicho não é tão forte assim Tome 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 um pouco na sua vida né, não dá pra vir pra cá, não dá pra descer aqui, dá pra tirar uma flecha nessa caixa, não sei se adjuda alguma coisa, não como que tá vendo nada, bicho ué, cadê o equipamento da esquerda aqui cadê o equipamento da parte da esquerda aqui, velho, pra equipar a tocha, quebrou o game é, o jogo não quer que eu equipe a tocha, velho muito bom luz do dia, pô, vou gastar magia pra fazer isso não sei Itanatos, que hora que eu vou começar, porque o jogo só tá falando que vai lançar amanhã, mas não tem o horário é pior que magia, não tem nenhuma pra iluminar que não seja a luz do dia, velho o único que tem iluminação é o clérigo aqui, mas é uma vela, então é estranho, porque não tá aparecendo equipamento aqui na esquerda, velho tipo, sumiu todos os equipamentos meu, eu não saquei isso aqui não, velho, vou ser bem honesto parece que você fez isso toda a sua vida segue pra cá dá pra passar aqui acho que eu teria que empurrar essa pedra pra passar pra cá caralho, velho, difícil, hein por algum motivo o jogo não quer que a gente mexa no inventário tem caminho pra cá também a gente vai ter que ir com uma vela mesmo é pela Steam e caralho e caralho aí volta pro escudo, vai ficar mais escuro, né, mas... caralho, dois vinte nunca antes, em todos esses anos, nessa indústria vital, isso aconteceu em todos esses anos, nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece quem pegou a referência, pegou, hein caraca, Matheus ae, acordou sim, ele vai ter legenda, o jogo, ta lá na página da Steam, velho o que ele tem mais vida ah, deve ta tendo live do jogo, com certeza ae exatamente, vai picar a pau e joga da rede elétrica hum, fedor de feromônio é foda, mas... só tira carisma, né não é o que a gente precisa bom, a regra de RPG é clara, velho, se tem bicho no caminho, é porque está no caminho certo, a menos que eu seja o mestre, aí... pode ser que esses dois estejam indo no caminho errado mesmo porque eu sou mal Aena, Evo, Malmiss você morreu como o resto ae 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 porra ae 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 O que é isso? Espera até a próxima! Antes eu até sabia de onde eu estava vindo, agora eu não faço a melhor ideia. Vou chequei, é claro. Que aqui é onde está a porta. Será que é um negócio de cada lado então? Porque aqui eu ativei o da esquerda, né? Acho que é isso. Agora tem que achar o da direita. Ah, Lena Sederico. Eita, eu já estou chegando aí. É, o XCOM. É bem pegado de XCOM. Porque o XCOM também é um RPG, né? Mas ele é tático. Eu só não sei se esse jogo ainda pode customizar os caras. Eu espero que esteja, porque... É a parte legal, né? Mas eu vou jogar de qualquer jeito. Hum, como é que chega ali? Oi? Aqui não tem rota, então vamos pra cá. Tem uma pedra suspeita aqui que parece do Subnautica. Ele já é essa mistura já, Thanatos. Tanto que ele tem essa cólera do dragão aí que ele fica soltando quando ele bate. Ele tem resistência a fogo, dá dano de fogo e consegue soprar fogo. Algo me disse que a gente tem que pisar na coisa azul. E aparece um Lobo Atroz da Coisa Azul. Não entendi muito bem. Ah, que problemão, né, velho? Vamos ver a gente acertar... Agora eu prefiro acertar os Goblins. O Lobo Atroz vai vir pra cima. Aena, Evo, Malmys! Não entendi muito bem. Pega o escudo. Arthogam. Ah, é todo hora esse relâmpago. Relâmpago com marquinhos aí. O que é isso? O que é isso? Como é que eu vou alcançar aqueles caras ali, acho que só com o projétil mesmo 14 c.a. ele tem Emma... Voce... ... Malmiss! Stopa isso! A gente tá batendo esse Goblin aqui já que ele desceu. O Lobo a galera cuida ali. Foi! Mais mais que ele vem seu caminho. Lá! Pode só você descer daí, amiguinha. Ou fica aí Arena, primeira rodada, derrota o oponente Isso aqui é uma arena? What? Como assim mesmo? Você aperta o cristal e aparece um monte de bicho Round 2 Guest Um feiticeiro lá em cima, com certeza Vai dar problema se ele ficar vivo Lentidão é foda Poxa, o cara desceu Muito bom Vou dar um expulsar morto-vivo aqui Eu não posso dar, vou supostar que eu já gastei magia Ai, ai, ai Então vou usar os espíritos Aina, Konjo, Viribe Aina, Konjo Nós pegamos o lentidão também É isso que tinha rolado novamente o teste Oh Ele deve ter rolado Lentidão Incrível Tô com medo de quantos rounds vai ter isso Eu também queria se tivesse conta da água mágica, mas o jogo não quer, é isso que pega mais Eu venho de novo Eu não posso ir pra lá porque eu vejo o cara que vai querer me bater Ainda com lentidão, então um abraço Vai ser pra que ele moa nos espectros ai Vamos lá bater com a Maggie no feiticeiro Vai ter penalidade nas kills também Muito lentamente A equipe dele tá bem bacana de assistir É a 12 acertou Beleza Vamos subir ali atrás daquele feiticeiro E o guinheiro continua aqui com sua lentidão suprema Que não acaba nunca Eu estava certeza Aina, Evo, Malmys Você deveria ter fugido Muito bom Como assim o anime a favor da escravidão O herói é justamente o contrário Ele salva a menina disso Ele comprou ela de um cara que ia vender ela como escrava Mas ele trata ela como Se não é uma filha até mais Vamos lá, próximo round Ogres, meu lord Ogres, meu lord Nossa, aqui tem gente Rapaz Eu queria jogar uma firebolt Nesses quatro Eu acho que eu vou nesse lobo aqui Lobo invernal Que é imune a frio Ele se corbrando de frio Com sorte, boa parte dos orcs vai morrer em uma fireball O overlord do Paraguai é foda O overlord do Paraguai é foda Você ainda está estando Que atolera umu Criaturas conhecida? O Zekai é principalmente isso Você sair da sua vida e ir para outras Você não entendeu a proposta da parada A.R.I.V.O. Malmiss! A.R.I.V.O. Malmiss! A.R.I.V.O. Malmiss! A.R.I.V.O. Malmiss! A.R.I.V.O. Espera até o próximo! Não! A.R.I.V.O. 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 Tem uma pessoa aí, lobo? Orc da lâmina mordasse! Não é você mesmo? Ou não? A.R.I.V.O. A.R.I.V.O. se abalou com a mordida do lobo ali. Claramente. A.R.I.V.O. Esse é o que tem 15 de vida? A.R.I.V.O. 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 Então, em teoria eles tem né Brennan? A.R.I.V.O. A.R.I.V.O. Os contos vampiros eles tem qualquer tipo de monstro, criatura, raça do universo Warhammer, eles reanimam né? Acho que não tem nenhuma que não consegue reanimar. Morreu? Então morreu. Quer dizer ele ta morto né? O zumbi de... Zumbi de Trogonoff Toma Mais que vem em seu caminho! Ah, o bicho sumiu Então tá né? É então, eu to lutando na vida real aqui enquanto eu to lutando no jogo Foda Você não vem de volta Não é possível que o bicho sumiu Dá muita agonia quando aparece algum inseto e ele desaparece da sua visão pra sempre Aí você vai dormir pensando, caralho, aquele inseto ainda tá no meu quarto Mas eu não faço 10 de onde essa porra se meteu né Perfeito Perfeito Eina Evo Melmis Tá vivo ainda? Caraca Puxa a besta Toma sua besta Vamos Você pode fazer melhor Tá lá Por favor que tenha acabado Nem fudendo que tem mais gente Acabou agora Aparentemente você pode ficar aqui infinito, farmando XP se quiser Uau Uma armadura de pele magnífica É botar ovos em você e vão nascer vários bichinhos que vão te comer dele pra fora Então Assim eu emagreço Grande dia É Sair da arena Agora eu acho que o bicho tá em qualquer lugar do meu corpo Essa porra Sei lá onde que tá isso Sei que sumiu Da onde você veio criatura do inferno Tá Mas não, tá fechado Tá fechado Não sei Não sei De todos os bichos que a gente caiu Caiu um loot Um bom armadura que você ganhou Uma fodendo flecha Uma fodendo flecha Aí se tiver um descanso lá É... Não foi daqui que a gente entrou? Descubra como sair Então não foi aqui? Descubri Descubri É bom que os espíritos dão uma iluminada né Não Não A armadura não deixa com pele magnífica Ela é só feita de pele magnífica Não Você não importa estar em seus bichos, né Salvei, mas posso salvar de novo Preciso dar um save aí na vida real Antes de eu morrer pro bicho que invadiu meu quarto E desapareceu da minha visão Ao menos não era uma aranha Parecia um besourinho Você acha que você é inteligente? Vá em frente, fãs Eu acho que os crianças Vá em frente Vá em frente Vá em frente Vá em frente Tinha esquecido desse descanso Eu sei que os crianças vão fazer isso mais rápido Vá em frente Você precisa de duas unidades de alimento Caralho, a gente não tem Vá em frente Isso que eu abri mão de descansar aqui ainda Vá em frente Estamos na Pindaíba, amigos Estamos na Pindaíba Falta... 5.552 Poupa Aí azedou, hein Azedou e não foi pouco Eles vão fazer o descanso rápido Porque aí não gastam ração Ele até tem, mas aí precisava de trocar de magia E no descanso rápido não dá pra fazer isso Certo? É, só aparece pra vincular item Clérigo Magias Deixa eu ver se ele tem mesmo, né? Ou eu tô falando bosta Criar alimento É... A gente até perdeu essa belezinha Mas agora é tarde, amigos Vimos Vimos com a expectativa que morreríamos E agora temos que ir e voltar Salve de novo Salve de novo Pergaminho de criar alimento? Acho que não Tentáculo é Tentáculo, verificar, reverse morse, raio e enfraquecimento, escudo, relâmpago, sono, missílios mágicos Graça Graça, perdição, restauração, amizade animal, confusão, curar, detectar bem e mal Hum... Hum... Nenhum 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 é do negócio Apenas reações tristes Inclusive deixa eu ver se eu não peguei nada aqui de Fazer item Fazer item Essa Gema da Perdição é lenda, né? Assim como essa Gema da Alma Nenhum 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 Qual é Um Nenhum Nenhum Ah, espalha a guerra. Nós queremos sua ajuda, lembra? A cobrança faz uma boa impressão, geralmente. Podemos só... tomar uma olhada primeiro? Nós não temos que tomar nada. Só uma olhada, certo? É muito fácil. Quer espiar o baú? Só uma espiadinha? Pode ser o mêmico. Primeiro mêmico de Solasta. Lógico que vai dar bola. Eu também tenho certeza que vai dar bola. Eu não olharia se tivesse o jogador. Só uma espiadinha. O que é isso? O que é isso? O que eu tenho que fazer? Weep. Sem descanso essa batalha aqui não dá não É muito elemental Não tem nem fúria para poder usar Vamos! Eina, Conjo, Viribe Daqui acho que você não vai conseguir bater nele né? Provavelmente Ah, dá Aí tá a joia da perdição nesse baú aqui Que a gente precisa Conhecendo esse jogo, essa batalha fudida Com essa armadilha fudida, com esse ambiente fudido E você vai abrir um baú e vai ter uma armadura de cor normal Ah Tá, acho que ele morre pro Espirito Será que o companheiro gasta a intervenção divina aqui? A gente nem achou ainda o que seria o boss Na verdade O elemental pulando Sendo que ele voa Não vamos bater nesse Porque esse ai já tá condenado Não vamos bater nesse Porque esse ai já tá condenado Isso eu gosto Temmópilas aqui hein velho Mais as temmópilas E é isso Será que ele é mulher durante fogo? Você vê que tem mais um monte pra usar né? Quando ele se juntar mais a gente usa Vem pra cá Tá Diz mais Porque a gente precisa de qualquer ataque que a gente puder aqui velho Não precisa de dez mais agora Ele morre pro espirito Você baixa o elemental de ar Você coloca 6 elementais, senão ele tem 5 elementais aqui né, não tem 6 mesmo, 6 elementais para guardar 2 rações Não morreu nem fudendo, ainda bem que ele estava tordoado Toma Você caiu na minha armadilha Você também? Na praça eu nem morrer, isso é certeza Tá, de alguma forma deu sneak attack, eu não sei como Porque não tem ninguém adjacente, eu acho Aqui eu tenho característica que não consegue bater nele não Ah ele consegue, então é suave Seria bom abrir espaço aqui com esse cara Provavelmente esse bicho é elemental de que será? Pedra né, de fogo a gente já viu e ele é todo laranja Então ele deve tomar dano de fogo Eu acho Muita dúvida nesse acho Tô com medo de gastar magia aqui porque a gente nem sabe se vai ter boss aqui, não sabe? E a fire volta antes de acertar sem que eu acerte algum aliado Então Então Vamos jogar uma missão mágica normal nesse cara aqui A chama sagrada é mais quando a gente está quase sem magia já E a gente ainda tem algumas que eu acertar Eu achava que você podia lutar Queria botar um espaço pro matar e ter que esperar o bicho morrer ali Pra poder deixar todos eles dentro dos espíritos Concussão. Justamente o tipo de dano é que a gente não tem resistência. É muito bom a cautela que eles têm para pular nos espíritos. Eu torci para os espíritos conseguirem matar ele. Sinceramente eu não sei se mata. Eu vou jogar esse daqui. Acho que aqui eu acerto os dois. Eu acho. Beleza. Aí o Matheus consegue finalizar esse daqui agora. Como eu estava dizendo, aí o Matheus consegue finalizar esse aqui agora. É, não conseguiu. É foda. Não faz, toma aí. É. 39 de dano que você podia ter evitado. Caralho, velho. O que é isso? Festival dos 20 do inimigo agora. Caralho, velho. Aí fica difícil. É, não vou confiar de novo que o espírito vai matar não porque está foda. Eu vou embora. Eu vou continuar nessa parte. Vem para cá, rapaz. Junte ao teu time. Vamos lá! Eu vou te matar! Não adiantou muita coisa na verdade. Bicho é foda velho. Não tirando minha concentração está ótimo amigo. Você vai morrer como o resto. Sucesso. Ta vivo ainda velho. Pronto. É legal que ele vai se dobrando até virar nada. Você pega esse papel e começa a se dobrar até ficar minúsculo. Aina, Evo, Jure! Um monte de item inútil. Uau! Se tem uma coisa na vida que não valeu a pena foi essa briga. Usar a coroa para curar. A coroa serve para a rainha mágica. Não tem cura. Você tem reificação em rever os mortos. Vamos lá velho. Reload nada. Vivemos com nossas consequências. A escudo aí sinceramente não... Eu quero entender porque o inventário sumiu nesse lugar velho. O inventário não sumiu. Ele não existe nessa sessão aqui velho. Não tem como mudar. Eu não sei se isso vai mudar depois. Se bugou para sempre. Se bugou para sempre fodeu. Escutei um grito. Tem um monte de moeda no chão. É outro dragão. Olha o barulho. Olha o barulho. Tem um dragão aqui na frente velho. É rapaz. Dragão verde. Então os criares vêm para encontrar seu descanso. Não há aqui. Você não tem um criares. Você não tem que ajudar vocês. Para os riquezas fora desse quarto? Nós procurávamos para a clúria. E então nós nos atacamos. Por alguns constrúcts que realmente, realmente, queriam nos matar. Ha! Os constrúcts não se atacarão. Se você só olhou. Nós tivemos que garantir que eles não eram falsos. Nós não tínhamos a chance de voltar. Você roubou! Se não, eles atacaram a gente antes. E há apenas um punição. Para a cura. A cura. É isso mesmo? O dragão não viu a gente. Estou dando fora daqui. Tá ligado, meu irmão? Não tô nem aí. O mundo pode acabar e eu vou ir embora. Adeus, dragão. Você não viu a gente. Eu estava sneaky. aqui. Você não passou um teste de percepção. Não tô nem aí. Meu irmão. Estou dando fora daqui. Cara, não tem como brigar com esse dragão, gente. Vou aqui gastar todos os dados de vida que eu tenho. Porque o Matheus está com 8 de vida. Não tem como ignorar o baú. A porta não era nem interagível antes da gente clicar no baú. Se não, não tem história. O mestre está forçando a gente. Vamos lá. Gastei todos os dados. Que magia. Não sobrou muitas opções. Que load, velho. Não tem load. Esquece load. Hmm... Dragão verde eu gosto do que? Ácido? Ácido, né? Pergaminho. Tentáculos negros. Eu não sei o que isso faz. Será que é bom? Pregaminho de relâmpago. Cone de frio. Curar ferimentos. Curar ferimentos. Deixa eu curar um pouco aqui a vida do Matheus. Ah, eu vou tacar até a mãe nele, velho. Cone de frio. 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 Eidição. Eh, passar todo mesmo. Mais facil. só ele que pode usar espera aí, Tata Cargão estou mexendo no inventário tem um botão passar para tem que ficar arrastando chato balestra que é formidável acho que a gente vai precisar disso aí então pega flecha envenenada provavelmente vai ser útil também esse escudo é mais 2 de céu do cleric também dá, até onde eu me lembre e como a gente não consegue nem ter cuidado de escudo também é 2 de céu os dois só que o escudo magnífico é mágico, não sei se tem diferença ai ai grande dia né velho, para morrer não tem nem fúria para usar que difícil será que eu consigo passar aqui na miudinha um degaão mais sério cego da história da humanidade eu tenho certeza que bugou o inventário e se bugou eu estou fugindo porque não tem o que fazer eu posso usar esse fôlego extra para recuperar a vida aqui também aproveitar daqui a gente recupera isso com descanso rápido só estou evitando de deixar todo mundo junto porque eu tenho certeza que vai cuspir alguma coisa em área e aí falou eufite boa noite, falou pela presença então para evitar a gente está aqui na contenção é fireball não dá para mandar aumentada porque não tem slot de magia acima mas eu vou começar com fireball o que é que foi isso velho? o que é que foi isso velho? o que é que foi isso velho? eu acho que não era para isso acontecer que não era para isso acontecer acho que não é porque isso acontecer eu tenho uma leve impressão que não era para isso acontecer é uma forma de garantir que essa gema é uma forma de garantir que essa gema seja segura mas o que significa? Que outro mestre sobrevive o cataclysmico. Alguém que não gosta de visitantes. Ele vai para o outro lado do mundo. Onde você coloca suas mãos no futuro? Ou não lutar tudo que você encontra? Eu não sei se você não está. Você não está tão rostoso. Ah... Eu apenas senti algo. Bem, essa tela não parece diferente. Eu tenho que programar os vídeos de amanhã para o YouTube. O que é que tem para mim? Um caminho fora, se você tiver uma melhor ideia. Eu vou inventar por aqui. O que você quer inventar? O que você quer inventar? Ah, está tudo bugado o meu jogo. Interessante isso. Muito brilho. Eu pergunto o que é isso. Parece que é um Willow the Wisp para mim. Só uma maneira de descobrir. Vamos lá. Não tão rápido. Talvez seja outra dessas caixas. O que me torna muito nervoso. Hoje é o dia de Missai. O Maraikei será feito. Estou perdido. Tão perdido. Tão perdido. Como fiquei assim. Será um outro alguém. Preso dentro de mim. Vamos lá, né velho. Ai, que desperdício de 20 velho. Por que a Ladina tem que tirar a melhor iniciativa? Era para esses NIC até que... Ter dado 20, né velho. O cubo está gritando? Nunca vi um cubo gritando antes. Pegue isso. Pegue isso. De novo. Mais difícil. Antes disso, não me deixamos de 이거를. Não preciso de outro Smash que ele vai morrer. Seja lá o que for isso. Essa missão está muito doida, eu não sei se está bugado De novo a joia, foi mais fácil que o dragão Faz sentido, o que está acontecendo E agora a gente foi parar em uma casa Eu não sei mais nada da minha vida Quando eu entrei nesses negócios aí de outra dimensão, fodeu Aí não adianta, quanto mais você entendeu da história, menos você vai entender Só sei que não entendi, foi nada Espera que ele tenha uma cama, para a gente descansar Onde estamos chegando esta vez? É uma excelente pergunta, onde estamos? Só sei que eu vou salvar Porque eu não sei como a gente conseguiu chegar vivo Sem nenhum descanso até agora Tá, isso ajuda a gente no que? É, vai aparecer o Itachi daqui a pouco, vai ter um curvo Parece aquele lugar que a gente foi teleportado para o dragão Tem um livro Ah então, parece a arena que a gente foi encontrar o primeiro dragão Espíritos, 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 espíritos F*** Para de me dar batalha, para Para Chato Toda hora, bicho Ainda apareceu elemental de novo Ah, pelo amor de Deus O jogo chegou no nível que o Mestre está maluco Alguém segura o Mestre Nem sei onde está o elemental Tá chegando ali O bonde O bonde dos pedrinhas Ah o é Oto tá da gama Cara, foi vei Foi muita batalha seguida Uma sacanagem, cara Eu não quero descansar Beleza, só fica um pouco distante Porque eu não sei atrás de quem esse bicho vai Aina, Evo, Malmiss O cara tem menos 1, tá de 13 passos É muita sorte Esse ai vai ser o escolhido pra morrer primeiro Vamos juntar todo mundo no mesmo Até dizer chega Não sei qual é a idade pra chegar nele Eu acho que começa a se bater nesse então Se bem que aqui vai dar mais dano Por causa do Stick Attack Então vamos dar isso primeiro Essas animações que ficam mudando toda hora A posição do bicho É só para morrer É só para morrer Vou usar o foguinho, né, velho? É o jeito. Beleza. Só tem um mísseis mágicos, velho. Acho que eu vou ficar... Não dá porra na normal, não dá chama sagrada, não. Porque senão a gente pode bater duas vezes. Embora ele quase não toma dano. Nem compreendo gastar smite. Smite só em morto-vivo, velho. Caraca, velho. Foca mais. Parece que eles sabem que vão ganhar dados de vantagem, né, batendo no Barbaro nesse turno. Meu guerreiro tá quebrado, cara. Precisa trocar meu guerreiro aqui. Tá completamente quebrado esse dedo. Não quer lutar, velho. Tá cansado já. Nossa, eles já estão dando completo, da rapeira. Nossa, eles já estão dando completo, da rapeira. Ah, pareça isso! Nossa, eu tenho que dar desenguejo com o Barbaro, o que é isso? Tá apaixonado pelo Barbaro, não tem outra forma de explicar isso Eu nunca vi um Barbaro na vida dele Perfeito! Tá maluca Ai ai, cadê? Desengajar... Sai daí, velho Cara, se eu quero é só a morte Ah, deve ter perdido De novo, mais difícil Pelo menos largou o osso, né, velho Pegue isso Meu guerreiro ia ser só um ataque, velho Aeee, obrigado, velho Finalmente Lá se vai, meu sneak attack de mais dano Lá se vai, meu segundo sneak attack que nem dano deu Só pra gente ganhar um dano ai no... No turno dele Escreptado pra caralho Lá se vai, meu segundo sneak attack Ele vai conseguir um XP pra ter derrotado aquele degrago Eu acho que ele é o XP por ter derrotado aquele degrago Eu nem sei, é Eu sei que faltam 427 pra gente subir de level O que é isso? O que é isso? Aquela batalha é um suspiro. Eu só quero descansar. Tomo de todas as coisas. Quando estiver portando, tomo de todas as coisas. No seu espaço militar, suas habilidades passam a ser todas 20. Aí tem um monte de Feature, Amped String, Amped String, Amped String, Amped String. Essas habilidades são, no caso, os atributos. Deu, hein? Eu não vou nem explorar porque, sinceramente, eu não tenho condições. Depois eu dou uma olhada aqui com cautela no lugar. Sei que apareceu um lugar novo aqui. É, a joia não está com a gente ainda, então até agora é tudo pegadinha. Olha o que está acontecendo, velho. Essa manhã? Algo estranho está acontecendo A história da minha vida O estranho nos dá dinheiro e fama Bom dia a você! Meu nome é Eldarath Smootund, o guarda do mestre O guarda do mestre Eu vejo que você tem perdido algumas das minhas propriedades do mestre Posso sugerir que você coloque esses trincetes para onde eles pertencem? Próximo Obrigado Eu só quero uma cama Pode ser... insufferably rude Alas, o mundo é cheio de coisas ruins Quanto assim Não, claro, que eu pensei por um segundo Que você seria capaz de ter tanta desculpa Claro que não E ainda, os customes sendo diferentes em todos os lugares Posso me perguntar o que seria considerado por aqui? Bem, minhas expectativas não excedem as das da Corte Imperial Então não pegue em as plantas pôtsadas, então? Preferávelmente não Não, porque seria a primeira vez Realmente? Eu vejo pior Desculpa dizer Nós não vimos vistas de sua... qualidade Há algum tempo Algum tempo? Quanto tempo exatamente? Bem... Deve ser... Desculpa-me O idade me elude para o momento Você lembra algum... Prominente Guesta? Você estava lá, Master Case and Axe Eu? Eu me lembro... Eu me lembro... Eu me lembro... Mesmo sua forma... Era um pouco diferente... Mas agora... Por favor, siga-me Você não tem que manter o Master esperando É você que está falando, minha filha A gente está só respondendo, cara Você falou, siga-me E não vai para lugar nenhum? Conversa andando, não é mesmo? Tá, eu não vou abusar de nada não Porque eu não estou com vida para fazer isso É só abrir a porta aí, senhora Depois eu vejo o que eu faço da minha vida Pegar o rala Pegar o rala Tudo está brilhante Primeira vez que eu vejo você fascinado por limpar Mesmo o trabalho mais mundano pode ser a expressão da verdade Nobilidade Quando feito ao completo Eu vou te lembrar no próximo campo Quando os pratos aparecem Verdade, esses servantes virem por favor Para a família de Vos 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 Eu sinceramente não vou pegar nada de item Eu não estou em condições de brigar Caso de bota, estou só seguindo Em outro cenário eu estaria com certeza pegando tudo A gente está muito machucado para tentar arriscar Por favor que eu não tenho que ter ração Pelo amor dos deus cara Não tem como isso ficar pior Mais uma vez outro descanso e eu aqui sem ração Puta merda Agora que eu já salvei fotos Vou abrir todas as portas aqui e caguei O mestre tudo vê Bom, certeza que se eu abrir esse baú aqui Vai ficar puto comigo Vai que ele me dá um descanso também depois da briga Deixa eu ver Verifica o lugar ou siga o seu caminho Ué, se eu quiser voltar agora Agora não é para você abrir a porta Então calma Provavelmente vai dar combate Interagem com esses baú aí A situação é complicada, hein Eu duvido muito que vai ter comida aqui Só abre a porta, fuga da mansão Ajuda a escrava a fugir ou siga o seu caminho Provavelmente vão me comportar, abre, foda-se Eu ajudei o cara a fugir Eu ajudei o cara a fugir Fantasma, ele podia soltar a cabeça da cela Então... Não diria nem que eu ajudei Vem comigo É, minha senhora, calma aí que eu estou ocupado Ração, por favor Obrigado deuses Obrigado deuses Obrigado deuses Obrigado deuses Obrigado Ahn... Cadê? Aqui Aqui, criar alimento Vou tirar os guardiões, que a luz do dia é muito boa Guardião também é muito bom, né? Assim bem que eu posso... Tirar esse daqui e colocar os guardiões também Pronto, resolvido Validar Ah, agora está libertado já Era o que eu disse? Ele já estava libertado, eu só não sabia disso aí Eu parece que eu disse Ação mágica Legal! Legal! Um abraço! Um abraço! De novo Agora descansa de novo para recuperar as magias que eu gastei. Ultra Stonks. Ilimitado, porra! Será que ela vai ficar puto? Um lugar espetacular. Bem conhecido, estranhos. Olá! Maluco feio da poa! Seu plato? Que eu não me levou para o céu em um longo tempo. Deve ter sido 1000 anos. Eu sou... Como estranho. Eu não me lembro do meu nome. Eu não me chamo de mestre. Mestre de Conjuração? Sim, sim, sim! O mestre de Conjuração! Exatamente! Mestre de Conjuração! O mestre de Conjuração! 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 O mestre de Conjuração! O mestre de Conjuração! 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 Diz nem que é a tecna Como é que a gente vai batendo esse maluco? Tem alguma coisa a ver com esses statuques que a gente tem que destruir Não dá para subir ele ainda porque vou tomar ataque de oportunidade desse cara aqui Então primeira coisa Isso não deve ser imune a fogo Você morre como o resto Ele tem essa dano de fogo, mas ok Tá mudando Ué, ele gritou? Ele tá subindo lá no turno do Matheus para pegar E destruir a statuques Mesmo que eu tome um statuque de oportunidade, esse cara não vai deixar subir Caralho Será que elas tomam dano de magia? Aparentemente não Você não consegue subir lá então só resta A gente vira para cá E... paulada Caralho 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 Ninguém tem suas habilidades Caralho 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 Vem pra cá Não dá pra mexer nesse turno Vamos! Ele tá livre o personagem do Mateus, ele vai no próximo turno passar do lado de trás Disparada Até aqui Disparada Vai pra lá É então Até o anão já tava morto já de tanto lutar, voltou agora O Clérigo tava passando por poucas aqui, tentando dar uma cura geral aqui E até aqui Palavra curativa em área Precisa estar seis passos um do outro, ai complica Então vou usar Curar aqui, pode ser o Curar level 4 Aina, Evo, Jure Só pra você tancar o Relâmpago, ele vai jogar Relâmpago de novo Ai, sério que você não alcança velho Aparece a gente dá pra dar dash e interagir com a estátua Você está impressionante fit A outra é com a Maggie A outra é com a Maggie Dragão barrigudinho Não faz, essa é uma vez na matalha inteira que usa Não faz, essa é uma vez na matalha inteira que usa Ação lendária é uma vez na matalha inteira que usa Espera até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Segura Segura É pior Agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Take that E aí Nossa joga negócio que vai só mudar o resultado né Calma Evo Malmys E aí O problema é que o dractar não tomou isso agora E aí alguém não vai ter desvantagem na rolagem E aí E aí E aí E aí E aí Vai ser meio difícil mas eu vou tentar curar ali né, o risco de tomar o sopro Eu não vou perder a próxima vez Foda-se, joga skill Ana, Evo, Malmys Se eu for curar ele é só certeza que ele vai soprar então Normalmente ele vai fazer isso agora Espera até o próximo Ai é só acertar o ataque velho É só acertar o ataque Cacete parceiro O que? Não faz sentido Mission accomplished O Pamos Só dá esse level up, salvar E Ammir Tá bom, já de stress de RNG por hoje Deixa eu descer aqui O Inflation tá aqui pra escolher as coisas dele Inclusive acho que era melhor dar level up Amanhã na verdade né Pra você escolher as coisas Deixa eu ver se vai ter alguma coisa pra escolher Aparentemente não Fura Inexorável Se você ficar com 0 pontos de vida durante um rompão de furo e não morrer Poderá fazer um teste de resistência de constituição de CD 10 Se passar você ficará com 1 ponto de vida Cada vez eu partirei da segunda vez que eu dar esse recurso O CD aumentará em 5 Descanso rápido ou longo O CD volta a C10 Ok, HM1 Tem 7 pontos de vida Expulsar morto e destruir Agora é desafio 2 Ataque decisivo Aumentou, acho que é um D6 Mateus Ataque extra Você pode atacar mais uma vez por turno de combate quando as ações de ataque vão empurrar Boa Emeg Ahn, tá dentro de confiança Sempre que rolar um teste de habilidade que permita adicionar seu bonde de proficiência Seu D20 garante pelo menos um 10 Isso é bom Quer mesmo que você role o D10 você vai tá rolando um D20 Ahn Barreira de lâminas Cara, as espadas da luz reveladora do Yugioma Vou substituir nesse perdição Banquete de heróis Envolca um banquete capaz de curar a maioria dos males A gente precisa de imunidade a veneno Medo, confluir bônus e sabedoria Em teste de resistência E aumentar o limite máximo De pontos de vida Dois de 10 minutos Consome pelo menos 1.000 dinheiros Isso aí é foda Não, vai ficar só com a espada mesmo Tá bom demais Salvar E meu inventário realmente desapareceu Vejaaaaaa Se inscreva no canal